Salve, salve rapaziada, tamo aqui hoje nesse vídeo pra mostrar pra vocês algumas das novas músicas que a gente vai lançar na nossa gravadora GB, tamo aqui na OneRPM, tamo com o Toninho aqui hoje também, que ele cuida da gente aqui dentro da gravadora. A gente já tem mais ou menos 20 músicas aí aprovadas que vocês mandaram no e-mail aqui, demos.gbilabel.com, hoje esse vídeo vai ser bom pra vocês verem um pouco da estrutura aqui da One, pra vocês verem qual que é a linha de som que a gente tá aprovando, a linha de som que a gente quer trabalhar na GB, então vem com a gente aí. Feliz demais de ter os meninos aqui na casa, eu acho que vai agregar muito aqui um negócio que tipo, quando a gente conversou lá, foi na Expo, dei uma ideia mais ou menos do que a gente fazia, eles vieram ali com um projeto muito foda, mano, com toda uma identidade, toda uma história por trás. Na hora eu abracei, trouxe eles aqui pra conhecer a equipe, conhecer o escritório e, porra, tivemos o primeiro lançamento que foi, pode falar palavrão? Do caralho! Tamo vindo aí com o segundo agora pra daqui duas semanas e, porra, tá, tem muita coisa, todos os meninos já falaram que receberam muita coisa, continuem mandando que a gente vai cuidar de cada uma com muito carinho, velho. É isso! Eletrônico, agora que eu comecei a trazer, ó, acho que, mano, vocês são o segundo artista que eu trago aqui, tá ligado? Mano, essa identidade, essa identidade, eles votam muito pra escola, velho. Essa aqui, ó, acho que vai ser a primeira técnica. Essa aqui, ó, acho que vai ser a primeira track de artista que a gente quer o próximo Depois da Velocidade. Chama a polícia! Chama a polícia! Caralho, esponzeira! Pode sair na pista! Parece que nem o Ralfinho, mas nem a pote! Parece que nem o Ralfinho, mas nem a pote! Tchau. Eu queria agradecer ele, Toninho, prefeito aqui da Cidade One, essa noite magnífica. E a próxima é assim, ó. E pra você, produtor, já manda sua demo aqui, nesse e-mail aqui. A gente vai estar ouvindo todas essas bombas. E já aproveita e dá um like aí pra gente no... Na onde? No nosso canal. Vai ser um vídeo do YouTube isso aqui? É. Pode criar. E dá um like aí, inscreve e vamos seguir essa maratona de bomba aí pela frente. Só bora, pô.